O governo vai aproveitar a Copa do Mundo de 2014 para atrair mais turistas estrangeiros para conhecer o Brasil. A ideia é divulgar a cultura e as belezas naturais e arquitetônicas do país para aumentar o número de pessoas interessadas em visitar o Brasil, além de tornar mais longa a permanência delas aqui. O Brasil vive a expectativa em torno do dia 13 de junho de 2014, data da abertura da Copa do Mundo. Durante aproximadamente um mês, o mundo inteiro vai olhar para o país. Muitos torcedores vão estar pela primeira vez no Brasil. O governo calcula que 600 mil turistas estrangeiros virão somente para acompanhar os jogos do Mundial de Futebol. Para todo o ano de 2014, esse número pode chegar a 7 milhões e 200 mil visitantes internacionais. Gente que pode querer conhecer outras partes do país, além dos estádios de futebol. O Brasil tem para mostrar a diversidade de seu povo, sua cultura, além das belezas naturais e arquitetônicas. Até o fim do ano, a Embratur vai definir quais serão os roteiros turísticos prioritários e os produtos brasileiros que serão divulgados no exterior para a Copa do Mundo de 2014. O objetivo é incentivar o turista a conhecer outros destinos, além das 12 cidades que vão sediar os jogos. Atualmente, a Embratur divulga no exterior 65 destinos turísticos do Brasil, ligados a 5 temas. Sol e praia, esportes, negócios e eventos, ecoturismo e cultura. No Dia Mundial do Turismo, a Embratur reuniu empresários do setor em Brasília para estudar esses atrativos turísticos nos arredores da cidade-sede e, então, elaborar estratégias para atrair turistas e promover o desenvolvimento regional. É a Copa do Mundo de 2014 gerando emprego e renda, nos mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados do país. Além de visitar os jogos, as pessoas que virão neste momento para o Brasil com certeza desejam e nós temos que propiciar as condições para que eles conheçam ainda mais esse grande país.